Você, boa noite mais uma vez, ao vivo, vamos lá, Avni. Rota da Notícia Boa noite, Vinícius, boa noite, você que está acompanhando a nossa programação. Estou aqui com o inspetor, o chefe de operações da Polícia Rodoviária Federal, o Roosevelt. Ele vai falar, né, o panorama do trânsito aqui na localidade e esse protesto que está acontecendo aqui. E, inspetor, boa noite, estamos ao vivo na TV Arapuã. O trânsito na localidade ficou bastante complicado, mas a população preferiu fazer um protesto aqui na BR-101, no quilômetro 37, não é isso? Boa noite, Vinícius, boa noite, Guatombo da Paraíba. Infelizmente, a população escolheu o pior lugar para fazer o protesto, né? Volto às 16 horas, no trânsito mais pesado aqui na nossa rodovia, às vezes foram bloqueados os manifestantes. Inspetor, aqui na região já tem a informação do transtorno que está causando, a questão do trânsito, já está quilométrico, já tem uma precisão de quanto já está acontecendo aqui? Bom, a princípio, em torno de 5 a 10 quilômetros de congestionamento, né? Temos que salvar e guardar também a segurança de crianças e essas mulheres que estão aqui protestando também e tentar negociar de alguma forma para liberar a rodovia aos poucos. Conseguimos liberar o sentido Campina Grande João Pessoa, 100% aqui liberado, e aos poucos estamos liberando aqui o sentido João Pessoa Campina. Eles disseram que a via, na sua liberação total, vai ser quando for ouvido por toda a parte da imprensa. Isso, vamos esperar que eles cumpram a promessa de liberar a rodovia, né? Após a conversar com a imprensa. E estamos aqui, mais uma vez, tentando garantir o direito à população para a Ibana de ir e vir. E também a segurança de mulheres e crianças que estão sendo utilizadas nesse protesto. Qual a sugestão que o senhor dá para quem está acessando essa via aqui e como é que está o panorama de agora? Eu acredito que em torno de mais 5 minutos vai estar totalmente liberado, né? A previsão. Como eu falei, o sentido Campina Grande João Pessoa está 100% liberado. A rodovia João Pessoa Campina, cerca de 50% já está liberada aqui. Eu acho que mais de 5 a 10 minutos vai estar tudo liberado e nosso pessoal está em campo para garantir a fluidez o mais rápido possível. Inspetor, muito obrigado pela participação. Nós vamos voltar ao estúdio porque vamos acessar o outro lado da via para falar com o Major Sena, da polícia militar, tá certo? Eu volto aos estúdios. Para você, Vinícius, daqui a pouquinho eu já volto. Daqui a pouquinho, viu? Daqui a pouquinho. Olha, atenção, hein? Tirotei agora.